O calor e a umidade típicos do verão provocam a formação dos raios. E é exatamente nesta época do ano que aumenta o número de mortes causadas por eles. E os números preocupam. A cada 50 mortes por raios no mundo, uma acontece no Brasil, país de alta incidência de ocorrências como estas. São cerca de 130 mortes e 200 feridos por ano, o que gera um prejuízo de um bilhão de reais. A grande maioria dos acidentes com raios acontecem com homens, e cerca de 25% deles no meio rural. Conforme o INEP, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, de 2000 até 2014, o estado onde foi contabilizado o maior número de vítimas foi São Paulo, com 288 mortes por raios. Em seguida, vem Minas Gerais, com 136, Rio Grande do Sul, com 131 e Paraná, com 91 vítimas. Ainda de acordo com o INEP, 80% das circunstâncias em que acontecem mortes por raios podem ser evitadas, se as pessoas souberem como se proteger. Quando a gente fala em raios, a gente tem muitos cuidados, independente do ambiente que a gente vai viver ou vai transitar ou passar aquele período de chuvas. Orientação, se falando de épocas de verão, o pessoal está na praia, é comum, está na areia, chuvas e vem acontecer. O próprio guarda-vida orienta aos banhistas que quando começa a vir o período de chuva e raios, ele pede para que todo mundo saia da água e da areia. Nós tivemos um caso agora recentemente de um cidadão do nosso sudoeste que acabou falecendo no litoral devido a um raio. Estava jogando bola na areia, não estava na água, provavelmente no local onde ele estava não tinha posto de guarda-vidas, que não recebeu a sanitação e acabou sendo atingido por um raio. A gente orienta sempre nesse quesito, se você está em veraneio, turismo ou até mesmo ambiente aberto, cuidado, até mesmo, nós tivemos algumas ocorrências em piscinas, água doce, onde tem bosque. As árvores também atraem muitos raios, então a gente pede para que entre para dentro da sua residência, evite de ficar também nesse período de raios, de chuvas próximos, equipamentos, ou até mesmo utilizando o celular com o carregador, que também é uma grande capacidade de puxar o raio, atrair o raio e acabar causando algum transtorno. Nesse sentido, com equipamentos elétricos e eletrônicos, a gente orienta também que desligue sempre, principalmente telefone, que são mais sensíveis, modem, telefone, computador, desligue esses equipamentos ou, se não desligar, se afaste dele. Porque, principalmente, que cai um raio em uma residência, todos esses elétricos e eletrônicos podem vir emitir raios, ou até mesmo dar choque, ou até mesmo acabar estourando ou explodindo o monitor, que a gente já teve alguns casos, onde os monitores acabam se dilatando e explodindo. Para tentar prevenir que mais pessoas se tornem vítimas, o ELAT, Grupo de Eletricidade Atmosférica do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, criou e está disponibilizando uma cartilha de proteção contra raios, elaborada de forma simples e didática. Para saber mais detalhes, basta entrar no site imp.br. Eletricidade Atmosférica do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais,